Olha, um casal de faccionados preso com uma grande quantidade de drogas na zona sudeste de Teresina. O material encontrado com esses dois aí, para ser encontrado, teve a ajuda dos cães farejadores, que também acharam armas no local. Rapaz, eu vou te dizer, um casal, né, rapaz? Olha a casa, viu? Era uma casa para ser de felicidade, uma casa do crime, a casa da droga, a casa da bala, e agora a casa da polícia também, né, Ana Paula Barreira? Mostra aí. Foram cumpridos quatro mandatos de busca e apreensão durante a Operação DENARC de número 41. A ação policial foi realizada na região sudeste de Teresina. Foram apreendidos uma grande quantidade de drogas, uma quantia em dinheiro e uma arma de fogo que foram localizados em uma residência com a ajuda do Núcleo de Operação com Cães. A operação segue em andamento. Até o momento, duas pessoas foram presas, um homem e uma mulher. Ambos são integrantes de uma facção criminosa e tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Quatro mandatos de buscas cumpridos, dois presos, um homem e uma mulher. Cada um pertencente a uma facção criminosa diferente. Um preso do Bônio dos 40, outro preso do PCC. Ambos os alvos da região sudeste. Mais uma arma de fogo que sai de circulação, mais droga que é apreendida, dinheiro trocado que configura plenamente a questão do tráfico e o mais importante, um traficante, traficantes a menos que vendiam drogas e que agora estão presos. O delegado destacou ainda que os investigados são conhecidos no mundo do crime. Principalmente a mulher que tem como primeiro nome Mazé já é fartamente conhecida do mundo do tráfico. Inclusive a droga encontrada em poder dela estava misturada aí em fardos de arroz. A arma juntamente com a droga do outro indivíduo, de Alcunha e Gaguinho, estava escondido numa máquina de lavar. Então veja aí a perspicácia do crime na intenção de cada vez se camuflar mais. Vejam só, rapaz, uma vela para Deus, outra para o diabo. O marido é de uma facção, a mulher é de outra, né? Ou seja, quando morrer, um vai morrer porque brigou com a facção tal, e a outra vai morrer porque brigou com a outra facção. Por dois criminosos pertencentes a facções criminosas diferentes. Aí se assim, o marido é de uma mulher o seguinte, se vier alguém da facção, tu me matar, tu me salva. E ela diz não, e se vier da tua, tu me salva também. Ou então morre os dois juntos. Tá bem aí, ó. Presta atenção. Hoje é quarta-feira. Presta atenção. Estão presos. Na hora que botar o pé fora da cadeia, ou vão ser baleados, ou vai ter uma confusão com eles. Porque não tem jeito. Gente, facção significa morte. Não adianta. Quem entra para a facção, se você quer morrer, se você quer ser enterrado vivo, se você quiser ter os dedos cortados, o pescoço rasgado, entre para uma facção. É o caminho mais próximo da morte, do cemitério e da cadeia. Quem quiser, faz a escolha, né? Cada um com a sua cabeça, né? Não adianta. Quem quiser. Quem quiser. Quem quiser. Quem quiser.